Fala galerinha, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Jurema, esse daqui é o canal Tazu e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do aguilho. Então fica com a gente que hoje o vídeo tá foda. Bora! A Tangiers é uma marca de essência americana que já está no mercado há muito tempo e com certeza é uma das marcas mais famosas e icônicas de todo o mundo do aguilho. Provavelmente você já ouviu falar e hoje no canal Tazu a gente vai fazer a primeira review da Tangiers. O sabor que vamos falar hoje é o Alce Juice da linha Beer Cook. Bom, vamos lá primeiramente falar um pouco da Tangiers. A Tangiers, como eu falei, é uma marca americana, é uma marca focada no tabaco escuro, o Dark Blend e é uma marca conhecida pela sua potência, pelo seu preço, pela sua dificuldade, sua escassez no mercado brasileiro. Muitas vezes é muito difícil encontrar Tangiers em muitas cidades no Brasil, principalmente as que estão um pouco fora do circuito. A Tangiers, ela vem nesse papelzinho aqui, eu não tenho nenhuma fechada no momento para mostrar para vocês, mas ela vem embalada a vácuo, um plástico, por volta desse plástico tem esse papel e aí mais outro plástico que embala. Então você rasga o primeiro lá, tira esse papelzinho, que aqui tem a essência, o número das essências, as Tangiers são numeradas, então aqui a gente tem a Alce Juice 112 e algumas informações para parar de fumar, algumas informações da marca, como fazer Tangiers e tudo mais. E essa corzinha aqui, que é a cor que representa a linha da Tangiers. A Tangiers atualmente tem quatro linhas e essas linhas principalmente dizem respeito à sua potência, ao nível de lavagem do tabaco. O tabaco, ele passa, quando a gente vai fazer a essência, ele pode ou não passar por um processo de lavagem. Essa lavagem deixa o tabaco mais suave, retira um pouco da nicotina e deixa o tabaco com menos gosto realmente do tabaco. Quem fuma, enfim, cachimbo ou tabaco de enrolar sabe que o tabaco tem um gosto um pouco mais forte, um pouco mais amato. Como a gente está fumando uma essência padrão de mercado, são tabacos tranquilos, você não sente tanto gosto do tabaco, só que quando a essência realmente queima, você começa a sentir aquele gosto mais forte. Então a Tangiers, ela tem quatro linhas e dessas quatro linhas, três de respeito ao nível de lavagem do tabaco. A linha Birkuk, que é a linha verdinha, ela é um tabaco que passa por um processo de lavagem o mais top que a Tangiers consegue fazer. Lembrando que o Dark Blend já é um tabaco um pouco mais forte, o tabaco preto, ele é um tabaco um pouco mais forte. Então mesmo passando por esse processo de lavagem, ainda é uma essência que é considerada um pouco mais forte, tem um teor de nicotina maior e tem um gosto de tabaco mais presente. A segunda linha é a linha Noir, que tem a cor amarela. A linha Noir, que passa por um meio processo de lavagem, ela é meio lavada, um pouco menos lavada do que a Birkuk. Então ela é um pouco mais forte do que a Birkuk. E ainda a Burnley, que é a roxa, que é a mais forte de todas, que não passa por esse processo de lavagem. Então é realmente um tabaco natural lá na essência, natural, enfim, feito a essência, com o melácio, com os componentes da essência, mas o tabaco em si não passa por um mesmo processo de lavagem para ficar mais suave. Então é um tabaco muito mais forte. E a gente ainda tem uma quarta linha da Tangiers, que é a linha Special Edition, que é a linha laranja, que é uma linha de sabores sazonais, que dizem respeito às estações do ano dos Estados Unidos. Então vamos supor que no verão dos Estados Unidos se colha morango. Então a linha Special Edition tem um morango lá, que é o morango só da Special Edition. E essa linha, ela é só produzida de acordo com as estações lá dos Estados Unidos. Então ela é uma linha muito mais rara de ser encontrada, você encontra poucos sabores, principalmente aqui no Brasil. E ela vai seguir realmente essa questão das estações. E o nível de potência dela se iguala aí a linha Noir, que é a linha amarela. Então ela tem o nível de potência de tabaco, de força, da linha Noir. Cada linha tem seus sabores específicos, tem sabores da Tangiers, que só encontra em determinadas linhas. Mas também tem sabores que você encontra em mais de uma linha. Tem sabores, por exemplo, a Cane Mint, que você encontra tanto na linha Berkut, tanto na linha Noir e tanto na linha Bully. E você pode escolher realmente o nível do tabaco, da lavagem que você procura. Mas tem essências que você só vai encontrar em determinada linha da Tangiers. Então você vai ter que, se você gosta dessa essência, se submeter ao nível, na lavagem do tabaco dessa linha. Então como a gente compra a Tangiers, a gente tem que colocar ela num potinho. Vamos tirar aqui a tampinha. E aqui a gente tem o tabaco da Tangiers, que é um tabaco, como eu falei, dark blend, né? Esse tabaco escuro. Ele tem um acúmulo de melaço muito legal. Mas essa questão de cheiro, melaço e tudo mais, a gente vai falar depois que a gente passar a montagem do Roche. Então vamos lá! Tchau! 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 Falar um pouco do setup aqui que a gente tá usando e voltando, estamos com o Zona Spades da Zon, um duitinho aqui maleável, corrugado mesmo, e o Zona Calibose do Moneypunter. Falando um pouco do tabaco da Tangiers, vocês já viram, ele é um tabaco bem picotado, com uma quantidade de melasso muito interessante. Falando um pouco da resistência, estamos fumando aqui há mais ou menos 20 minutinhos. E a Tangiers é uma marca que tem um tabaco muito forte, muito resistente ao calor. É um tabaco de extrema qualidade, é um tabaco realmente super premium, então é um tabaco que repita bastante calor, então a gente começou com três carvões, agora estamos com dois só para fazer o controle melhor, porque eu tô falando bastante aqui no vídeo, você até consegue fumar com três carvões, é uma sessão aí de uma hora, cinquenta minutos, com bastante sabor e muito tranquilo. Então, como que a galera gosta muito de fazer o Over Pack, pra você que não sabe o que é o Over Pack, é justamente você colocar mais essência do que normalmente o Rocha caberia, né? Então, subir um pouco a essência acima do pino central, deixar bastante essência, que potencializa bastante o sabor, mas assim é necessário fazer um controle melhor e tudo mais, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando mais um pouco sobre o Over Pack. Vamos sentir, né? A gente já falou do tabaco, vamos sentir um pouco do cheiro dessa essência. Certinho. Bom, a Tangiers é uma essência que, uma marca que tem cheiro muito presente nas essências, então o cheiro é realmente muito bom e na Alcidio isso, o que que a gente consegue sentir? No cheiro eu consigo sentir bastante o morango e você sente no cheiro algo mais azedo, né? Uma pegada mais azeda, algo que remete ao kiwi, que é o que tem nessa essência, que é o morango com o kiwi. Na hora eu não consigo sentir tipo kiwi, mas você sente que tem um toquezinho azedo ali que tem algo diferente, não é só morango, mas o morango é muito presente. Eu consigo sentir, logo no início da puxada, bastante o morango e, na essência, o morango é um pouco mais natural, né? Não é tão doce, sim, eu não consigo, eu não pego o morango tão doce, mas deixo aquele gostinho de morango. E, principalmente no retrogosto, a gente consegue sentir o toque de kiwi. Ele é um pouco mais suave, não é tão presente. A gente pega aí a Masaya, tem morango com kiwi, se eu não me engano. E, na Masaya, eu sinto kiwi mais presente. Aqui eu não sinto tão presente, mas fica um sabor muito equilibrado, né? Quase um novo sabor mesmo. Dá pra eu analisar o morango, mas, no conjunto, fica um sabor bem novo, que você não consegue tanto diferenciar. E fica um sabor muito legal e muito bom. E a Tangis pode dar o famoso buzz, né, que a gente chama, que é a baixada de pressão, né? Aquela coisa que você tá fumando e você vai levantar e vai sentir aquela tonteira, tontura, teto preto, essas coisas assim, que você senta de novo. Parece que vai cair e sente mesmo, principalmente se você não tá acostumado e em linhas mais fortes. As Tangis, ela vem em 250 gramas ou 100 gramas, tem esses dois padrões. E as de 250 vai aí de 140 reais até 220 reais, mais ou menos, você vai encontrar aí dentro da sua cidade e da sua tabacaria. Bom, galera, estamos finalizando mais um vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha falado tudo aqui da Tangis. Então, eu acho que é isso. Se você gostou, mano, sapeca esse like aqui, sapeca de verdade. Compartilhe com seu amigo que, velho, tá afim de saber Tangis, tá afim de conhecer mais. Se você não é inscrito, também se inscreve aqui no canal, aqui embaixo. Assiste os vídeos, tá muito bom. Tenho certeza que você vai gostar. Segue o nosso canal no Instagram, né? A gente tá no Instagram lá, a gente posta backstage, posta o que a gente tá fazendo, posta algumas mini reviews, alguns conteúdos, novidades. Você também pode entrar em contato com a gente pelo direct no Instagram, tirar qualquer dúvida ou nos comentários aqui. Fechou? Estamos juntos demais. Mais uma vez, eu agradeço demais quem ficou até aqui. O meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o Canal Tazul e acompanha a gente. Muito obrigado. Abraço!